Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é uma parceria com o canal Edi Desenhos, beleza? A gente tá fazendo uma parceria aí do anime Naruto, o desenho dele, cara, tá muito, muito legal. Então eu convido você a conhecer o canal dele, vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Chega lá dizendo vim pelo Gilmar, se inscreve no canal dele e dá essa força porque o mano desenha muito e é muito batalhador, beleza? Então vamos lá dar uma ajuda ao cara, certo? Fiquem aí com o vídeo, espero que gostem, deixe seu gostei aqui e no vídeo dele também. Tamo junto galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!